Quero ver todo mundo hein, a galera se tome também, vamos lá, vai para a frente hein, vamos lá Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Eu disse adoro, adoro, cada um no seu quadrado Adoro, adoro, cada um no seu quadrado Saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado. Saci com giratória. Saci com giratória. Saci com giratória. Eu quero ouvir só nesse lado B. A do, A do. Tá fraco? A do, A do. Esse lado A tá arrebentando, hein? Vai arrebentando. Calboy. Peraí. Matrix. Vai quebrar, vai quebrar. Quebrou. Ei, Robinho. Robinho no seu quadrado. Robinho no seu quadrado. Eu quero ouvir a galera do lado A. A do. Cada um no seu quadrado. Vamos lá. A do, A á do. Cada um no seu quadrado. Então, lança bonita agora, galera. Dança bonito, dança bonito, dança bonito, dança bonito. Peraí, 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 peraí. Agora...